A gente vai ao vivo aqui com o Ralf. Ralf, nos últimos dois jogos o Vila vem demonstrado uma façanha um pouco diferente, né? Sai perdendo e consegue a virada e isso vem, chamou bastante atenção nesses dois jogos, essa força mental do grupo. O que foi trabalhado, né? Como que foi conversado sair dessa adversidade, tanto lá em Amazonas como aqui no Oba? A gente sabe que isso é muito difícil, né? A gente sabe, a gente quer sair na frente, mas isso é que os jogos se desenham da maneira que a gente espera. Hoje mesmo nós tivemos o primeiro tempo muito abaixo, não conseguimos reverter a situação, foi para o Amazonas também o primeiro tempo abaixo. Como você falou, você precisou ter mentalmente, que vem trabalhando muito forte, o professor também trabalha nosso mental já para isso também, né? Para a gente ser um time equilibrado, um time muito forte. Obrigada, Ralf. Tiago, está escutando aqui no ambiental a chegada do Henrique Almeida. Vai tirar foto aqui com o torcedor, daqui a pouco eu te chamo com ele. Tiago, escuta. Beleza, obrigado, Ana Lívia Dias, está aí a torcida do Vila.